Jackson Trindade na área aí pra mais um vídeo, bora? Olha o que eu vou aprontar hoje, ó. Botei a câmera aqui, hein? Eeeh, motorista! Hoje eu tô montado, hein? Aí, consegui montar a bicicletinha. Fala aí, Zadó! Beleza, beleza? Consegui montar a bicicletinha pra dar um rolê. A minha moto vai ficar aqui, ó. Hoje eu vou economizar um pouquinho de combustível, deixar a moto aqui na loja. E vou pegar a bicicleta pra dar um rolêzinho. E esse rolê vai ser diferente, porque eu vou fazer uma coisa que... há oito anos eu não faço. Vamos lá? Acompanha aí. Bora! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Então tá aí Eis o que eu não faço há 8 anos Sabe o que é? Andar de bicicleta A minha princesinha Que é a minha filha Que justamente tem 8 anos Dá um oizinho aí Pra turma do canal Beleza? Você vai fazer o que agora? Você vai andar de bicicleta? Você gosta de andar de bicicleta? Sim ou não? Ah, olha aí a bicicletinha dela Quem deu essa bicicletinha pra você? A pai A pai, né? Com muita dificuldade, né? Mas é isso aí, graças a Deus Eu vou pegar agora a minha motoca aqui de fuga E vou dar um rolezinho com ela Aí, filho Você vai dar um rolezinho com a pai? Vai, então dá pra ir, papai Tá? Tá bom, filho? Vamos lá? Pode ir, filho Vai lá Pode ir, acelera Como eu falei no vídeo aí Há 8 anos que eu tô querendo fazer isso Olha aí que coisa boa Pra mim Pra mim É um sonho realizado A minha filha fez 8 anos agora em novembro Agora estamos em janeiro Após ela fazer seus 8 anos Estamos no dia 12 de janeiro de 2022 Aí A carinha dela Aí, ó É uma princesa Aí, minha filhosa Pode ir, filho Vai, força Vamos lá Pra mim é um sonho realizado Muito feliz Graças a Deus Aí Não fiz isso antes porque Eu tinha uma bicicleta muito top Roubaram E essa aqui Que eu tô andando Pode ir, filha Vai, força Quando você não aguentar mais Seu papai te ajuda E essa bicicleta que eu tô pedalando aqui Tava jogada no fundo do quintal lá E resolvi montar ela Resolvi montar ela pra pedalar quando quiser Não é nada demais Não é uma bike top Mas dá pra pedalar Dá pra Dar um Fazer um exercício no coração Vambora, filha Desanima não Vambora Pode Depois Depois a gente para pra você beber água Vai lá Força Deixa o papai te ajudar aqui Vambora, vem Isso Pronto Rebocando aqui Vambora Papai vai te empurrar que é melhor Isso Aqui, ó Viu? Ficou melhor assim Ficou? Vambora Então pra mim é um sonho realizado Graças a Deus Muito feliz E esse é o primeiro de muitos Ainda só em parque Ou em pracinha Hoje é a primeira vez que eu tô indo pra rua E esse é o primeiro de muitos Não é isso, minha filha? Hã? 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 Graças a Deus, né? Acompanha nós aí então Fala com a turma do canal Vem comigo, galerinha Vem comigo, galerinha Vambora Pô, só vitória Minha filha falou uma coisa Que eu adorei ouvir dela Agora eu vou pedir pra ela repetir pra nós O que que você falou, filha? Ah, eu gostei Eu sempre quis fazer isso Você sempre quis fazer isso? É? Aí Tá vendo? É a realização de um sonho Pode parecer uma coisa boba Mas pra mim, pô Só Deus sabe Como que eu tô feliz Fala aí, tu Parceiro Paulinho Vambora? Vamos continuar Vamos dar um realizão aí Bora, acompanha nós aí Ó nós aí de novo, ó Já estamos já beirando A lagoa Um pedaço da lagoa de Araruana Vai, filha Pode ir na frente, tá? Olha ela aí, ó Queza Cristina E eu Pai é bobalhão Né, filha? Seu pai é bobalhão? Eu sou o que seu? Você fala pra sua avó Que eu sou o que seu? Meu pai é seu Seu paizão, seu herói Aí que moral, hein? Vai lá, filha Pode ir na frente Pra o pai filmar você Vai Força, hein? Vambora Estamos quase chegando Aqui no No local De destino Do nosso rolê É isso, Kézia É isso Aqui é o local Onde é chamado Dormitório das Garças Aí, tá bom, filha? Para aí Para aí Isso Pronto Chegamos Daqui a bicicleta Vai andando, você Vai andando Vai andando, vai Pode ir Pode Vai andando Vai andando Olha quem tá aí Olha quem tá aí Dá um oizinho pra nós aqui Dá Dá um oizinho pra galera do canal Olha aí Fala Oi, pessoal Fala Oi, pessoal Ó Deixa o papai te falar uma coisa Papai tá muito feliz hoje, tá? Aí você vai falar Se é mentira Fala que é mentira É verdade É verdade? É, por um lado Vambora Vamos ir conversando Vambora Vambora Por um lado O papai tá feliz E muito Porque eu tô há muitos anos Querendo Dar um passeio Com minha filha de bicicleta Mas galera Vocês acreditam Que eu cometi Um vacilo gigante? Pois é Parece até erro De principiante Né? Macaco velho Geralmente não comete esses erros Meu irmão mesmo Sempre me fala Meu irmão mais velho Rapaz Quando você estiver usando calça Ou bermuda Coloque a sua carteira No bolso da frente Eu tenho costume de fazer isso Quando eu tô de calça Ou de bermuda Só que hoje Por desplicência Eu botei minha carteira Com todos os meus documentos Todos não A maioria CNH O documento da minha moto Que está no meu nome Minha CNH O documento da moto Tem o meu endereço Presta atenção Dois cartões Com o meu nome Do banco Resumindo Não é que eu andando De bicicleta A carteira Caiu do meu bolso Eu já pedalei uns 6km E não sei aonde Está essa carteira Pois é Vamos ver Eu tô gravando isso Pedindo no meu coração Que da mesma forma Que eu sou honesto Quando eu acho as coisas Um telefone Uma carteira E eu devolvo Eu tô pedindo a Deus Em meu coração Que em algum lugar Deus toque no coração De alguém Que acha essa carteira E possa me devolver Eu vou ficar muito grato E que Já digo desde antemão Que Deus te retribua Em dobro Meu amigo Minha amiga Tá bom? Mas vamos ver Vamos ver Tudo dando certo Aí as coisas acontecendo E depois eu vou gravar O que aconteceu Tá bom pessoal? Então Tá aqui ó Que é Zé Cristina Então Pra concluir Por isso que eu não tô Cem por cento feliz Mas isso aí Deus abençoe A gente corre atrás do prejuízo Agora Isso aqui ó Não tem dinheiro que pague não Ó Olha lá Hein minha filha? Cadê o sorrisão? Olha lá Vê se tem dinheiro que compra Não tem dinheiro que compra Eu vou dar a câmera Pra ela filmar O que que ela quiser Então filha Tá filmando Tá Tá filmando Tá apagado Mas tá filmando O que que você tava olhando ali? Mostra pra nós O que que você tava olhando Deixa eu segurar a sua blusa Mostra pra nós O que que você tava olhando Ó Tem caranguejo Filma o caranguejo Filma o caranguejo Filma o caranguejo Lá 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 Olha ele lá Dá pra ver não Não tem zoom na câmera Ah tem um caranguejão ali ó Gente Deixa eu ver se eu filme ele Olha aqui Gente Olha o caranguejão Cadê ele? Eita Por ali Vambora Vamo indo A gente vai achar mais aí Tá Vambora Vai indo Vai filmando Gente Era um caranguejo Aonde que você tá? Não sei Não sabe né Eu não te falei Então você está filha No dormitório das garças Tá bom? Vai filmando pra nós aí Olha aí Tem uma ponte Uma ponte Água passando aí ó Manguesal Olha que bonito Aqui tem Olha aí Bastante vegetação Olha gente Vambora Calma aí Ai Vambora Cuidado aí hein filha Tá? Vai cair não Vambora Isso Magazine Vambora Olha gente Olha na frente Olha lá ó Filma pra lá Olha ali Olha que bonito Vamos Vamo indo Vambora Vambora Olha gente A placa Que bonita Mangue branco Ó Legal Ali é um outro caranguejo Acho que ainda está filmando Vambora Olha que boa Você nunca veio aqui né filha Acho que não Não sei Você nunca veio aqui não É a primeira vez que você vem aqui Olha gente As pessoas tomando banho lá Aqui Olha gente Quando estava o sol Mais cedo estava o sol Forte né filha Mais cedo estava calor E aí E aí Mais cedo o sol estava maneiro Estava Para quem Tinha ainda Ai tinha uma galera aqui mergulhando É isso aí meu amigo Show Vambora Gente O lugar Eu já olhando daqui Já está muito bonito É bonito filha Uhum É Uhum Eu estou achando o lugar muito bonito A gente vai chegar lá no canal Vamos pegar um pedaço do canal do Itajuru Hoje Hoje filha eu não digo tanto Mas quando eu era do seu tamanho Hoje eu estou com 34 anos Quando eu era do seu tamanho isso aqui vivia lotado Tive gente que vinha para cá vender picolé Olha gente Vender água Entra aqui Entra aqui Vem Vinha vender picolé Olha o cacto É cacto Vender água Isso aqui era lotado Aí também não era tão bem cuidado Igual hoje Hoje já é mais preservado Hoje já é mais cuidado Vai pelo cantinho aí Isso Aqui também tem caranguejo Tem Pode ir Vai pelo cantinho Aqui Mais para cima aqui Para você não estar na água Vai 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 Se sujar o pé não tem problema não Faz parte também Vem Está filmando Filma direitinho Tá Aí Entramos na trilha E chegamos na praia Chegamos na praia Caraca Tudo casa bonita Tem casa bonita aí Um condomínio lá Caraca Gente Uma casa ali Não sei se dá para ser Mas é muito lindo Dá para ver Está dando para ver Olha Olha lá Gente Está filmando aí Gente Que lugar lindo Olha Um monte de casa Parece que são morais Tá rico aqui Meu pai Vamos aí E aí O que você achou? Muito bonito Legal Bonito? Uhum Então vem cá Dá a cama Para o papai Então Ó Então eu vou encerrar Esse vídeo Por aqui O caminho De volta Eu não vou fazer Não vou gravar não Mas está bom Hoje Para resumir Sim Quero dizer que eu estou muito feliz Tá filha? Obrigado Tá bom Por você Por você Ser Essa criança Maravilhosa Que você é Tá? Papai te ama Muito Você sabe disso Tá bom? E em breve Vai ter mais rolê Não vai? Vai Então fala para a galerinha Do canal aí Fala para a galerinha Vai ter mais rolê ou não? Vai ter mais rolê Vai ter? Vai Então pede para a galerinha Para deixar o like Se inscrever no canal Fala Deixa o joinha Deixa o joinha Se inscreve no canal Fala Deixa o joinha Se inscreve no canal Agora diz aquela frasezinha assim Tchau Obrigado Tchau Obrigado Valeu Fica com esse vídeo aí E vamos ver o desenrolar aí Da cena né De eu perder a minha carteira Vamos ver Fé em Deus Vai dar tudo certo É isso? Nunca desista dos seus sonhos Hoje é um dia Amanhã é outro Se atira E bora para adiando Tamo junto Vampirina vem aqui Durante o nosso passeio Eu resolvi fazer um vídeo aqui Olha só que engraçado Essa aqui é a vampirina Não 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 pode Olha o que ela faz Para poder comer Filha Segura a ração aqui Vai Fala para ela Latir Aqui Aqui Toma Mostra para ela Vai Mostra para ela Aqui Eu ofereço a ração Ela vai latir Vampirina Aqui Toma Bota a ração no chão Para ela comer Tem cachorro Tem cachorro Tem pitbull Que não deixa não Mas olha aqui Não Não Parou 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 Não 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 Vai Não Amor Não 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 Não